3, 2, 1, vai! Toque no botão rapidamente pra pegar as maçãs! O primeiro a pegar todas as maçãs ganha! Uau! Incrível! Maneiro! Acabou! Mole as plantas com o Marshall e veja elas crescerem! Incrível! É um super petisco! Toque pra comer! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro vermelho! Arroi! Um tesouro delicioso! É uma chave amarela! Ela abre o baú do tesouro amarelo! Yo ho ho! Filhotes piratas à frente! É uma caixa de presente! É um super petisco! Toque pra comer! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Bom trabalho, filhote! Oi, Wally! Como você chegou aqui? O Capitão Rodovalho tá ligando! Muito bem! Vamos levar pra plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! É isso aí! É um super petisco! Toque pra comer! Parece que isso vai no lixo reciclável! Você conseguiu! É um super petisco! Toque pra comer! Muito bem! Vamos levar pra plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! Metal vai pro lixo reciclável! Mais um balde pro seu castelo de areia! Mais um balde pro seu castelo de areia! Muito bem! Vamos levar pra plataforma do castelo! Muito bem! É um super petisco! Toque pra comer! A Kit tá ligando! Rodeio da baleia! Toque no botão pra pular pelos aros! A senhora baleia vai te ajudar! Legal! Ótimo! Uau! Maneiro! Incrível! Incrível! Você conseguiu, filhote! Você venceu! Resto de comida vai para a compostagem! Vôlei da morça! Entre no círculo para acertar a bola! Para vencer, não deixe a bola cair no chão! Legal! Uau! Ótimo! O Wally está impressionado! Ele mal pode esperar pra jogar novamente! Uma ligação do Alex! É isso aí! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Olha! O Alex precisa de ajuda! Muito bem, filhote! Pra fazer um suco, você precisa trazer duas frutas pro tubo grande! Então, elas vão direto pro liquidificador! É isso! É o super triciclo! Você achou! Vamos devolver pro Alex! Obrigado, filhote! O Alex vai poder rodar pela cidade novamente! Oh-oh! Cadê a tampa daquele hidrante? Incrível! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Marshall! Olha! Aquele gato na árvore! Você pode resgatar ele com o Marshall ou com a Sky! Perfeito, filhote! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Bom trabalho, filhote! Toque rapidamente! Ótimo trabalho, filhote! Ótimo trabalho, filhote! Epa! Os drones de entrega roubaram as frutas do Sr. Porter! Você pode fazer eles soltarem as frutas? Você conseguiu! É um super petisco! Tô aqui pra comer! E aí E aí E aí E aí